Música Olha a bosta que as crianças ficam vendo hoje em dia. É. Só tem bosta. Deixa eu te falar uma coisa. Na minha época, não tinha dessas coisas. Pô, na minha época, que desenho era bom, cara? Desenho que estimulava a imaginação, altas coisas criativas, tipo... Cavaleiro dos Zodíacos, Pokémon. Pokémon, escolha você. Pica, pica! Novinho você, meu! Que que é Pokémon, boda? Na minha época que era desenho de verdade, tá me entendendo? Na minha época que era Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão. Thundercats? Gato Félix original, preto e branco. Gato Félix preto e branco. Betty Boop. Bons tempos. Mas assim, além de desenho animado, também tinha videogame, né, gente? Pô, videogame aqui, ó. Um clássico. Tchananã. Caraca. Que isso, moleque? Para com o guarda dessa porcaria aí, cara. Eu tô falando de diversão, de videogame de verdade, tá? Hugo na Rede Manchete. Nossa, do telefone. É isso mesmo. Mas cara, Hugo é moderno. Eu jogava Master System. Alex Kidd no Master System. Porra, true. Olha vocês, é Hugo e Master System. eu jogava Atari. Olha só, eu falei Hugo na Rede Manchete quando eu era adolescente. Porque quando eu era criança, tinha um fliperama do bar, do lado da casa do meu tio, que tinha uns 20 metros quadrados, assim, um botão só. Eu tinha que sair de casa no sábado pra ir jogar no domingo, que eram uns 20 quilômetros, tá? Eu ia todo dia, assim, a pé, descalço. Na minha época, eu ficava olhando uma caixa de papelão com um desenhinho de boneco sonhando na época que a televisão ainda seria inventada mesmo. Essa galera também agora, depois dos anos 90, tem tudo na mão, tio. Tudo mais fácil. Não sabe de nada. Pornografia. Tu dá meia dúzia de cliques lá no iPhone, iPad e sei lá o quê, tu já tá lá com uns mil vídeos baixados lá. Bom mesmo. Era aquela revista de capa amarela da tiazinha, pô. Nossa, eu nem sabia a cara dela, né? Como é que era. É, pô. Playboy, tiazinha, luxo, privilégio. Na minha época, eu tinha que fugir de casa de madrugada, tinha que ir no bar, comprar cerveja pro meu tio, pra ir na casa dele, pra ele deixar eu ver Manoel na TV. Tudo isso, eu tava aqui uns 20 quilômetros, a pé, descalço. Sabe o quê? Na minha época, o quê que era pornografia, putaria? Pegava aquela caixinha de palito de dente da Gina, e a gente imaginava a Gina... Pelo menos você tinha palito de dente, cara. Da minha época, no Brasil colônia, a gente tinha que se infiltrar no meio da mata, andar uns 20 quilômetros, a pé, descalço, até a gente chegar na cachoeira onde a Índia iria à porta, ela ia tomar banho, gostosíssimo. Aí a gente ficava atrás da moita lá, ficava tipo meia dúzia de marmanjos atrás da moita, tocando punheto. Isso sim é que era boa. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? A gente viu a vida, né? É. Isso é uma coisa que essa galeria aí do iPad, iPhone, nunca vai ter. Não sabem o que é viver a vida. Não sabem mesmo. Eu acho assim, a gente que viveu essa parte boa da vida, tem que passar isso pros nossos filhos, né? Filhos? Não, não. Filhos não. Tô com 24 anos, cara. Tô muito novo pra ter filhos, cara. Calma aí. Calma aí também, mano. Eu nem meu estágio comecei ainda, né? Eu ainda moro com a minha mãe. Eu moro com a minha avó. Bom, vamos fazer alguma coisa, né? Ficar aqui vendo essa droga aí. Cinema? Top? Pode ser. Tá passando aquele... Hobbit. Hobbit. Essa galera de hoje em dia não sabe o que é ver o Senhor dos Anéis no cinema. Senhor dos Anéis? Você é moleque, você é novo. Eu fui ver Titanic. Ao vivo. A pé? Não, não. Do barro. Inscreva-se no nosso canal. E se você também se sente nostálgico com alguma coisa, dê joinha e favorite o vídeo. Comenta.